Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre dois aplicativos para estudantes de idiomas que gostam de aprender ou que têm interesse em aprender em contexto. Mas primeiro vamos lá. O que é aprender em contexto? Aprender em contexto é você aprender o idioma realmente de fato, ou seja, colocar a mão na massa. Aprender lendo, aprender entendendo, interpretando o texto, lendo, traduzindo, etc. Aprender em contexto, por exemplo, é você pegar uma palavra. Eu vou digitar uma palavra aqui, por exemplo, a palavra amor. Você digita a palavra amor e aí você vai ter essa palavra aplicada na frase. Por exemplo, aqui. Percebi que o amor não segue expectativas. Em espanhol, me di cuenta de que el amor no obedecia a nuestras expectativas. Ou seja, você vai aprender essa palavra em contexto. Aprender na frase. Colocar essa palavra em prática. E para isso, para quem tem vontade, quem gosta de aprender em contexto, existem dois aplicativos bem interessantes na internet. Que um deles é... Context Revers. Aqui, deixa eu só te mostrar aqui o ícone. Para que você conheça melhor o aplicativo. Reverso Context. Esse aqui que tem uma setinha vermelha e outra azul. Esse é o aplicativo, tá? Reverso Context. Aqui está. Reverso Context. Essa versão é gratuita. Você só faz um cadastro, se conecta e já consegue praticar o idioma em contexto, aprendendo várias frases de acordo com a palavra que você escolhe. Mas se você quiser mais frases, eu só comprar a versão Premium, tá? Vou colocar outra palavra aqui, por exemplo, FALAR. Vou colocar a palavra, o verbo FALAR. Vou procurar FALAR. Aqui eu tenho. Preciso lhe falar sobre a Chris Morrow. Me alegra, Belro, e tu, pois necessito falar com você sobre o Natal Chris Morrow. Tenho outro exemplo aqui. Não é seguro falar neste telefone. Talvez não seja seguro falar por teléfono. Além disso, você pode trocar o idioma aqui em cima. Vamos trocar para o alemão, por exemplo. O verbo FALAR, eu tenho ele em contexto, aplicado em outras frases. Primeira frase. Ao ver-me, repentinamente pararam de falar. O exemplo em alemão é Als sie mich sahen, hörten sie plötzlich aufzuretten. E aqui você pode clicar e ouvir a frase. Als sie mich sahen, hörten sie plötzlich aufzureten. Observou que esse aplicativo é muito útil? Als sie mich sahen, hörten sie plötzlich aufzureten. Observou que esse aplicativo é muito útil? Novamente para o nome do aplicativo. Reverso Context. É um dos melhores aplicativos para quem gosta de aprender em contexto. Gente, eu toda a minha vida aprendi em contexto. Depois que eu descobri essa forma de aprender, A minha produtividade no idioma aumentou muito. A minha produtividade no idioma aumenta muito rápido. Então, quando você aprende realmente em contexto, com frases traduzidas em português, vendo aquela palavra aplicada na frase, o seu aprendizado, ele melhora muito. Então, vamos lá. Eu vou escolher outro idioma aqui, só para dar mais um exemplo. Eu vou escolher francês. Lembre-se que eu escolhi o verbo FALAR. Vou escolher o verbo ENTENDER, por exemplo. ENTENDER. Temos aqui outra opção, outra frase. É muito fácil para nós entender. C'est facile a comprender pour nous. Eu clico no áudio e posso ouvir. C'est facile a comprender pour nous. Ler novamente. C'est facile a comprender pour nous. Quero outro idioma. Italiano, por exemplo. Observou que você consegue aprender várias frases. E aí, tá. Essa é a minha dica para que você possa aprender idioma realmente em contexto. O outro aplicativo se chama Lingui, que também é um site muito interessante. Esse aqui, Lingui, que tem um Lzinho. Esse aplicativo já é um pouco mais fraco, é um pouco mais complicado. Porém, tem o mesmo resultado que o outro. A diferença é que esse tem explicações, tá. Então, assim. Eu escolho o idioma que eu quero. Eu quero traduzir de francês para inglês. Ou etc. Vou escolher o português. Português para inglês. Fica mais fácil. Vou escolher uma palavra em português. Por exemplo, gostar. E aqui, eu tenho gostar em vários exemplos. Gostar de informar. Eu gostaria muito. Gostaria de solicitar. Gostaria de pedir. Gostaria de me apresentar. Você digita aquela palavra e aparecem centenas de exemplos sobre aquela palavra. Eu vou clicar em gostaríamos. Aqui está. Exemplos de gostar. Gostar de comer doce. Por exemplo, have a sweet tooth. Não gostar. Dislike. Não gostar de algo. Etc. E embaixo, mais abaixo, eu tenho exemplos. A diferença é que esse aqui não tem o áudio para você escutar. Só se você clicar na palavra, vai conseguir ouvir o áudio, tá? Por exemplo, like. Ouvir. To like. Tem inglês britânico também. To like. Observou? Então, são dois aplicativos interessantes que você pode baixar aí no App Store ou no Google Play. Vamos lá. Eu vou digitar aqui com reverso com text. Já está aqui. Reverso com text. E é só baixar. O outro é Língui. Língui. Dicionário de idiomas. E é só instalar no seu aplicativo. Então, fica aí a minha dica para você que gosta de idiomas. Um abraço e até o próximo.